Tratamento de elite, né? Muito bem, chegou entrevistada, chegou de forma inusitada E eu fiquei sabendo que no YouPix você mandou um recado pro Henrique Cristo O que você queria pegar no Henrique Cristo? Eu falei... O Henrique tava passando com as Henri Zetes dele lá Henri Crizetes, né? E aí tava eu, né? E o PJ conversando nos puffs e tal Na hora que ele passou, eu falei... Ele deixou pegar no pau dele O que é isso, menina? Pegar no pau do filho de Deus? O que é isso? Não pode, é Henrique Cristo, gente Se ele tiver um, né? Se ele tiver um... Muito bem Olha, tem que combinar de ir lá, hein? Vamos? Vamos, ele não gosta, ele não diz ele que é o escolhido Cristo Então se ele gosta de apanhar, levar chicotada Vai ser comigo mesmo Opa, então peraí Então vamos abrir o desafio aqui Henri Cristo Você pro quanta besteira agora Tá feito o desafio, Maiana Rodrigues Tá gravado É o filho de Deus? É a reencarnação? Então tem que ser, né? Não sofreu, não foi crucificado Apanhou, levou chicotada Meu, tem que passar pela mesma prova, mano Senão não é Você vai dar chicotada nele? Já vou dar chicotada Sapatada, martelada Brincadeira E o que mais? Vamos prender ele aonde agora? Foder com o Henri Cristo O PJ tá gritando Quero fazer ele pagar pelos pecados dele, é justo Ele vai todos esses pecados embora Não é da gente aqui Olha, mas peraí O que o repórter luso brasileiro Está fazendo na parte de baixo da entrevista? Eu acho isso um absurdo, Maiana Eu não acho Não, é pra estar certo Então também Você sabe que ele veio de Portugal? Lá a feira erótica diz que é mais forte, né? Eu duvido muito Português é tudo broxa Luso, tem isso mesmo ou não? Nós gostamos de umas piraquitas lá Que é isto Que é isto Gostar não quer dizer que faz alguma coisa Pois é, pois é É broodado Lá nós temos algumas restrições, não é broodado? Mas acho que um chicotinho eu gostaria de experimentar Não seja por isso Eu tenho uma chibata aqui Vamos pegar Eu duvido Não Luso, então olha aí Chibatadas do Luso, hein? Eu vou pegar Ih, rapaz Está na mão Você pegou mesmo? Peguei essa daqui Eu acabei de arrumar na Darme Eu pedi pra poder fazer o show É original de couro Ih E eu vou estrear nele Está zerada, está virgem Muito bem Então vamos lá O Luso brasileiro deve estar lá preparado Vamos levar até ele Você vai cumprir mesmo, Maiana? Vai fazer? Vou Claro que eu vou cumprir Bom Isso dá prazeira? Eu não sei Deita aí, vamos ver Agora Chibatadas do amor Henri Cristo Ela diz que quer você Deus nosso pai Único senhor do céu e da terra Será glorificado durante os próximos mil anos Isso aqui é só um pré Pra ver como é que vai funcionar Entendeu? Pra depois poder fazer de verdade No Henri Então tá bom Imagens, como diria Datena A chibatada No luso brasileiro Vai, Maiana Rodrigues Eu sempre fui louca pra fuder com Portugal Agora vai ser o dia Então bora Manda ver, minha filha Manda ver Olha lá Aí Tem certeza que você não quer virar? Eu vou virar É porque eu não era Ai, caralho Filha da puta É gostoso, gente Ele tá gostando Grito Grito Porra, doeu até em mim essa merda Esta é uma vagab... Oh, minha, minha Vamos bater no luso, gente Vendo Erótica 2012 É isso aí